A cidade de Nova York está em estado de emergência com a chegada da tempestade Aida. Pelo menos nove pessoas morreram até o momento. Nas estações de metrô, passageiros registraram a chegada da água. A chuva provocou inundações nos trilhos e plataformas, deixando dezenas de pessoas presas no local. Estações de metrô ficaram tão inundadas que as autoridades de transporte metropolitano suspenderam todo o serviço. Já nas ruas, a cena é de caos. As inundações bloquearam grandes avenidas em diferentes áreas da cidade, incluindo Manhattan, Bronx e Queens. Moradores andam com a água na altura do joelho e se esforçam para conseguir abrigo. Nas imagens, você acompanha o momento em que um homem é resgatado por policiais de dentro do veículo, que ficou submerso no meio da rua. Diversos motoristas perderam os carros. Entre os mortos está uma criança de dois anos, um homem de 50 anos e uma mulher de 48. Eles foram encontrados dentro de uma casa na noite de ontem. A tempestade atingiu Nova York depois de causar grandes estragos no estado vizinho, Nova Jersey. O prefeito Bill de Blasio disse que cerca de 20 milhões de pessoas podem ser afetadas pela passagem da tempestade. O fenômeno provocou o cancelamento de centenas de voos nos principais aeroportos. O furacão Aida atingiu os Estados Unidos no domingo. Louisiana e Mississippi ainda vivem as consequências. Muitas famílias estão em abrigos e seis pessoas morreram. O governador de Louisiana disse que o número de mortes poderia ser maior se não fosse o sistema de diques construído na cidade de Nova Orleans, depois do furacão Katrina, há 16 anos.